A colisão envolveu carro e moto por volta das 13h30 desse domingo, na rodovia entre Pato Branco e Vitorino. O condutor da moto precisou de atendimento. O SAMU prestou socorro e encaminhou a vítima para atendimento médico em um hospital de Pato Branco. A polícia rodoviária estadual esteve no lugar para as devidas providências.